Vem aí, a festa mais irreverente da região, Balada Conexão VIP, pela primeira vez em Espírito Santo do Pinhal, é dia 17 de março, na Space Coffee, e com grandes atrações, Diego e Rafael com o Melhoto Sertanejo Universitário, Grupo Toca do Pagode e o lançamento do CD, e DJ Maurício S.A. Cabreque, Balada Conexão VIP, dia 17 de março, na Space Coffee em Pinhal, apoio Big B, essa é batata, E Vitrine Lingerie